Olá, meu querido irmão, vamos pensar rapidamente sobre teologia e ideologia. Será que nós não temos feito mais ideologia do que teologia? Será que, de fato, a nossa ideologia, ou aquilo que nós acreditamos ou defendemos, de fato, possui uma teologia saudável? Vamos pensar um pouquinho sobre isso nesse vídeo? Quando nós olhamos em Colossenses capítulo 2, a partir do verso 8, o apóstolo Paulo faz o seguinte alerta, ele diz É interessante nós observarmos que as ideologias, na realidade, são tentativas humanas de elaborar narrativas que possibilitem a solução ou que atendam à expectativa, àquela esperança que o ser humano tem. Quando nós refletimos a respeito da teologia, nós precisamos compreender que teologia é a reflexão feita a partir das Escrituras. Pelo menos a teologia reformada, a teologia cristã evangélica como um todo, é uma teologia que é pensar a partir das Escrituras Sagradas. Então, a Escritura Sagrada torna-se a base, o fundamento da nossa fé e, a partir desse fundamento, nós refletimos a teologia. Nós entendemos, então, que a teologia pode nos fornecer as principais respostas para os anseios humanos. Por quê? Porque a Palavra de Deus nos revela a vontade de Deus ao criar e a vontade de Deus ao redimir sua criação, que caiu por causa do pecado. Existe um autor chamado David Coises, que em seu livro Visões e Ilusões Políticas, ele afirma que as ideologias, na realidade, são visões religiosas. E, por isso, muitas pessoas que defendem ideologias, na realidade, estão defendendo ídolos do seu coração. Ídolos esses que, dentro das ideologias, assumem narrativas para explicar a realidade. Nós precisamos entender, existe um outro autor, o Kevin Van Hoosie, ele afirma que o nosso Deus é um Deus narrativo. Ou seja, para entendermos a realidade, nós precisamos olhar a cosmovisão, olhar a perspectiva a respeito de tudo, a partir de uma narrativa. E a narrativa bíblica é aquela que Deus é o Criador, o mundo caiu em pecado, Deus providenciou o plano de resgate, e esse resgate está convergindo todas as coisas em Cristo até a glorificação. Todos os seres humanos inseridos nessa narrativa possuem uma expectativa escatológica, ou uma expectativa, uma esperança, dessa redenção para a qual nós assumimos e que nos conduz em segurança até o escatom, até a visão do fim de todas as coisas, o estado eterno. Toda ideologia, então, são tentativas, falhas, de explicar, de criar narrativas para explicar a realidade e para tentar apresentar soluções para os principais problemas humanos. Por exemplo, uma ideologia que está em alta é o pensamento marxista, o pensamento progressista a respeito da realidade, o pensamento em que o estado seria aquele que resolveria o problema humano. Então, o estado precisa ser empoderado, o estado tem o poder de resolver o problema. Dessa forma, o problema básico humano não é o pecado, como as escrituras afirmam, mas o problema básico humano é a desigualdade. E o estado pode, então, igualar, pode, então, distribuir riqueza, pode reduzir a desigualdade. Essas são as esperanças, essas são as perspectivas escatológicas de cada ideologia. Então, se você observar, cada visão, cada ideologia possui sua perspectiva, possui a resposta aos problemas humanos, possui a solução aos problemas humanos, a explicação desses problemas humanos e a esperança escatológica, ou seja, para onde, ao ser implementada essa expectativa redentiva, essa solução, para onde o mundo será direcionado, para aquela utopia, para aquela esperança ser alcançada. Se nós observarmos, são tentativas de explicar aquilo que a Bíblia já explica. Então, nós precisamos ter cuidado nas ideologias que nós ouvimos, não sejamos tomados pelas explicações antibíblicas, que essas ideologias dão aos problemas humanos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse, tenha cuidado para que ninguém venha a enredá-los, ou seja, lançar rede, prender você em uma rede. Sabemos que o peixe, ele cai na rede, por quê? Porque ele não consegue ver a rede, ele não consegue ver que ele está sendo capturado, e por isso ele, ele então é capturado. Então, que ninguém venha a enredá-los com suas filosofias e vãs sutilezas, coisas sutis, coisas aparentemente verdadeiras, coisas aparentemente que de fato são a solução tão esperada para os problemas humanos. Cuidado com essas. Conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ou seja, as ideologias, elas tentam explicar o problema humano a partir de uma cosmovisão própria, de uma visão que não coloca Cristo e o plano redentivo no centro da história. Por isso, então, devemos questionar as nossas visões de mundo e questionar se estamos de fato dando ouvidos a ideologias e fazendo muito mais ideologia do que teologia. Então, que Deus abençoe sua vida e que nós possamos não cair nessas vãs sutilezas, mas de fato pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo e viver uma vida em um mundo do qual a palavra de Deus é o nosso fundamento da verdade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.